3A's Energia Solar, o que há de melhor para a sua empresa? 3A's Energia Solar, o que há de melhor para a sua empresa? Graças a Deus, tranquilo, Deus abençoe em tudo, estamos aqui felizes e abençoados. Pastor Reinaldo, dirigiu a Igreja de Mocenar há quantos anos? Pela graça de Deus, Pastor Noronha começamos no ano de 98 e percorremos um período de aproximadamente 13 anos em 12 igrejas. Houve um período que você cooperou muito com a obra missionária, autorista da missão, foi em que ano? Isso, foi entre 2008 e 2010. É um período em que Deus fez maravilhas e de fato nos tornou conhecidos no Alto Oeste, no Estado. Estive nessa igreja aqui, naquele ano de 2008, em um curso de missão e naquele dia, por incrível que pareça, Deus falou comigo. No decorrer da missão, na obra que você fazia como motorista, houve um acidente. Não gostaria de falar, mas são esses momentos também que nos traz uma reflexão, um motivo de você estar aqui assumindo logo mais os destinos espirituais e administrativos da Assembleia de Deus em Alexandria. Bom, Pastor Noronha, é interessante falar sobre essa situação, pois naquele dia eu retornava exatamente do campo de Alexandria e por volta de 11 horas e 15 minutos, dois animais atravessaram na frente do carro e eu me esforcei para livrar o carro e livrei-o, não bati nos animais, mas infelizmente o carro perdeu a direção e desceu a terro de aproximadamente 2 a 3 metros. O carro suportou, estourou os quatro pneus e foi de encontro a um poste de alta tensão. O poste de alta tensão, ele tem uma potência de energia de 69 mil volts de potência. Aconteceu, eu poderia dizer nesse momento aqui, um dos maiores milagres que pode acontecer com o ser humano. O que é que aconteceu? Aquela energia, para mim, foi uma coisa surpreendente. Por quê? Porque a energia entrou na minha mão esquerda e saiu no meu pé direito, estourou na minha mão esquerda, na forma da mão e estourou no meu pé lá embaixo. Nesse momento chegou o coordenador da linha viva e ele disse assim, abriu a boca e disse, aí não tem ninguém vivo. E eu disse assim, aqui não tem ninguém morto, não morreu ninguém e por incrível que pareça, os 69 mil volts de potência passaram pelo meu corpo e para a glória do santo, no nome de Jesus, eu estou aqui de pé. Pastor Ezequiel, pela dimensão do acidente, pelas condições materiais que o carro ficou, verdadeiramente não era para ninguém estar com vida, porque foi um acidente de uma proporção muito grave, um impacto muito forte, mas o que nós vemos aí foi um grande milagre. Exatamente. A gente sabe que a energia de casa que a gente usa, 220, geralmente ela gira em torno de 190, 198 de potência. Qualquer um choque dessa natureza já, a pessoa já vem em falecimento e nós sofremos essa descarga dessa potência, um acidente que o carro deu perca total, essa aqui é a grande verdade, mas Deus guardou, nós éramos quatro pessoas no carro, Deus guardou literalmente, mas eu não tenho dúvida, 100%, que Deus guardou porque tinha propósito. O que é que você define, resumindo, o acidente, o choque, a tensão muito forte de energia saindo de sua mão, o retorno para casa e vir à família? Intervenção divina. Literalmente. Um pastor veterano do nosso estado, em especial da nossa região, o pastor José Hermínio Pereira, ele disse que Deus, Deus, ele foi quem disse, Deus elevou a potência do carro, a mesma potência da energia, deixou tudo igual, inclusive a nossa, e assim não aconteceu nada conosco. Amém. Graças a Deus. Fantástico. Passado esse período de missão, congregações dentro de Mossoró, qual foi o seu primeiro campo por tempo integral? João Dias. João Dias. João Dias, muito próximo daqui, pela graça de Deus, recebemos aquele trabalho do ano de 2010, e passamos lá aproximadamente três anos, lá fizemos um trabalho extraordinário, fizemos três batizos durante aquele período, e também fizemos uma reforma no templo, e o templo hoje ainda é o mesmo, a reforma está lá, bonita, para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Depois de João Dias, próxima cidade? Pedro Velho. Pedro Velho. Passamos lá aproximadamente um ano, foi um período curto, mas por circunstâncias que são de família, digamos assim, família, circunstâncias familiares, e também Guirma Rúbia na época sofria de uma doença chamada asma, a asma ela tem um, tinha, eu entendo que hoje não tem mais, que Deus curou, mas na época tinha, então em virtude de uma situação que aconteceu na Grécia, que a queima da cana, é, de se aquela, aquela, aquele bagacinho da queima da cana, em virtude disso foi necessário, nós retornamos para o Alto Oeste. Assumindo a Assembleia de Deus em Tibau, ao qual ontem você passou os destinos espirituais e administrativos, para o missionário Enéas, que está saindo da Assembleia de Deus de Marcelino Vieira, quantos anos em Tibau? Dois anos, quatro meses e vinte e sete dias, mas antes, eu tenho que falar disso aqui, pastor Dorena, foi três anos em Porto Alegre, foi, três anos em Porto Alegre, dois anos e meio em Sarrinha dos Pintos, e pós isso aí, Tibau, onde passamos praticamente dois anos e cinco meses. Fomos uma reforma na estrutura física da igreja na parte... Frontal. Frontal, né? Externa. Externa, isso. Graças a Deus, em período de pandemia, foi uma coisa extraordinária, que eu fico rindo, porque Deus operou de maneira maravilhosa, era nós, a minha pessoa, e juntamente mais um predeiro, e mais alguns azudantes, claro, eu não sou predeiro, faço alguma coisa, mas não sou predeiro, mas o predeiro especial, irmão Chagas, que lá é o primeiro vice-presidente da igreja, um homem de Deus, e tomou a frente daquela obra e deu tudo certo para a glória do Santo Nome do Senhor Jesus. Trabalho extraordinário. Entregou a igreja de Tibau ontem, hoje, logo mais à noite, a partir das 19 horas, você estará assumindo os destinos espirituais e administrativos da Assembleia de Deus em Alexandria. Como você se sente ao ver o peso, poderemos usar essa expressão, e a responsabilidade de assumir esse trabalho, o que se diz respeito à confiança, à fidelidade e respeito que o pastor Martim tem por você. Pois nós estivemos aqui, há quase um mês, quando nós vimos a palavra do nosso pastor presidente, dizendo que estava orando, porque tinha muita gente, ou pessoas que poderiam vir até aqui, e hoje o pastor Ezequiel, quando diz o pastor Ezequiel, a sua esposa, a sua família, os seus filhos, está hoje assumindo essa igreja. Como você se sente de ver um peso e uma tamanha responsabilidade, e acima de tudo também uma honra, porque é o nosso pastor presidente que está ali de casa. Bom, pastor Doronha, mais uma vez eu me sinto muito pequeno, essa aqui é a grande verdade, longe de mim me senti outra coisa, me sinto muito pequeno, mas me sinto baseado em revelações de Deus, que eu gostaria de não publicar nesse momento, que são coisas muito particulares, onde irei revelar para a Igreja Assembleia de Deus na cidade de Alexandria. Então, baseado nisso, eu venho para cá com a convicção que não gira em torno de 99,9%, mas em torno de 100%. Porque em 2008, retornando aqui, Deus me deu uma revelação em cima desse público. Guardei ela, e está até hoje guardada no Alfoge, porque não era interessante publicar, não era momento, mas baseado nessa revelação, foi de fato uma revelação da parte de Deus, posteriormente Deus nos deu mais duas revelações, eu não estando aqui, mais duas revelações, e Deus falando comigo muitas vezes, então eu estou seguro de que? De que Deus foi quem nos trouxe para esse lugar, usando o nosso pastor Martinho Alves da Silva, ele disse para mim que Deus tinha mostrado a ele, não foi eu de outra maneira, Deus tinha mostrado a minha pessoa, com a minha esposa, fazendo aqui na cidade de Alexandria, um grande trabalho, com essa convicção, com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, por onde passamos, a maneira como Deus tem operado, como Deus tem agido, então temos segurança nisso, baseada nisso, com toda a humildade do nosso coração, de que Deus fará neste lugar, uma grande obra para a glória do Santo nome dele. O que é que a igreja de Alexandria pode esperar do pastor Ezequiel e família? Eu diria que pode esperar a fidelidade, pode esperar a obediência, pode esperar a submissão, pode esperar a ação em relação à evangelização, e pode esperar a promoção na igreja, no sentido de promover o trabalho, é assim que trabalho, é assim que Deus tem me levantado do ministério, e assim Deus tem nos usado, de uma maneira, dessa maneira eu vou falar especial, e o trabalho do Senhor tem sido engrandecido, e o nome do Senhor glorificado. Esse aqui é o supervisor de Alexandria, supervisor de Alexandria, uma igreja que tem uma história, uma igreja que tem uma vida dentro desta cidade de Alexandria, e agora você que está assumindo logo mais à noite, este campo como supervisor, que é que os seus companheiros ministeriais das cidades, áreas rurais, possam esperar do novo supervisor, o pastor Ezequiel Reinaldo, ao trabalho com a Ezequiel nessa cidade. Bom, pastor Noronha, o que me proponho é somar, somar com os obreiros, multiplicar, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, nosso alcance, o mandamento falando, espiritualmente falando, financeiramente falando, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, investir no reino de Deus, e também, sem dúvida nenhuma, claro, esperar um somatório de todos, para que o bem da obra de Deus, para que ela prospere e seja abençoada. Sabemos que você não está enfrentando uma missão fácil, você está enfrentando uma missão difícil, pois nós sabemos, o trabalho de Alexandre, enquanto hoje, ele precisa de um trabalho voltado para a divulgação do Evangelho. Quando se trata nessa área de divulgação, fala de um grupo, fala de um ministério, fala de uma igreja. Quais são suas metas dentro desse trabalho? Bom, pastor Noronha, sua pergunta é uma pergunta muito objetiva, mas eu quero pedir a sua compreensão, porque eu não me reuni com os obelhos do campo ainda, certo? Muito bem. Nem com a igreja, está certa aqui com o ministério local, certamente, num pouco espaço de tempo, o Senhor tomará conhecimento, mas eu gostaria de reservar essa parte, a sua compreensão. Uma coisa eu posso dizer, vou fazer, de fato, o mandamento espiritualmente falando, tudo o que estiver ao meu alcance para o bom êxito do trabalho, tanto local, como a nível de campo, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, esse é o nosso entrevistado, o nosso quadro Entrevistando o Obreiro, do nosso canal, e agora o pastor Ezequiel vai dar as suas palavras, as suas considerações finais, depois das suas considerações finais, nós queremos ouvir também, logo mais um novo supervisor, deste campo, vai trazer a sua mensagem de final de ano, para os nossos 2.600 inscritos no nosso canal, para a glória de Deus, glória a Jesus, glória a Ele, a honra para nós que fazemos aí, a DERC, no Estado do Rio Grande do Norte. Glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos, que nos assistem nesse canal, os que estão nos vendo, e aqueles que vão nos ver, eu fico feliz por esse momento, com o pastor Noronha, para mim se constitui uma satisfação especial, ele está aqui conosco nessa tarde, para fazer essa entrevista, para nos proporcionar esse momento todo especial, eu diria mais uma vez, que o ano de 2022, que nos aguarda, é especial para o campo de Alexandria, e para essa igreja, é um ano de oração e evangelização, pastor Noronha, esse é um dos objetivos, oração e evangelização, para os irmãos que nos assistem, eu não vou abrir a Bíblia, porque a gente tem textos bíblicos, gravados em nossos corações, eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus, tanto para os irmãos de Alexandria, o Ministério Local, os obreiros do campo, de um modo geral, as igrejas filiais do campo, tanto distrito como cidade, deixar um versículo da Palavra de Deus, que ele circunda o meu coração, dentro do que sou crente, é Isaías 43,13, que nos diz assim, ainda antes que houvesse Deus sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Conclusão da minha fala, nessa tarde, para você que nos assiste, meu amado, é que, operando Deus, não tem quem impeça, e vou revelar um pouquinho, estou na cidade de Alexandria, nessa tarde, nesse fim de tarde, para logo mais à noite, assumir esse campo, aqui, como essa igreja localizada, na cidade de Alexandria, não tem dúvida nenhuma, por intervenção divina, porque operando Deus, quem impedirá? Meus queridos, ano de 2022 está aí, oração, e evangelização, essa é a nossa meta, em nome do Senhor Jesus Cristo. muito bem, meus irmãos, esse foi o entrevistado do nosso canal, nós desejamos ao pastor Ezequiel, que Deus conduz, abençoando, seu ministério, sua família, logo mais, a igreja, a Assembleia de Deus, aqui na cidade de Alexandria, porque, não dizer, todo o campo, vai ficar sobre a sua supervisão, estamos aqui, orando por vocês, agradecendo a Deus, por também, ter nos recepcionado, nos ter concedido, essa entrevista, pois o motivo do nosso canal, é justamente divulgar, posses, festas, e eventos, aonde nós podemos chegar, para transmitir, para os nossos inscritos, no nosso canal, esse é o canal, ADSM TV Oficial, fiquem todos, na paz do Senhor, a paz do Senhor, meus queridos, ótica do trabalhador, sua visão, em primeiro lugar,